Tem prisioneiro inocente, não contou nenhuma visão Tem muita sogra em gringueira e tem pioneiro em banhão Os prisioneiros inocentes, eu arranjo a revogado E a sogra em gringueira, eu dou de naço dobrado E o pionero de impunhão, com meu verde, eu dou de naço dobrado Você não gravou, não vai? Não, não vai. Você não gravou, não vai. Deixa do jeito que dá Já passou Tá. Então, você já passa a se sentir. Não vai te importar, não vai te importar, não vai mesmo? Mas não, não vai te importar. Não vai te importar. Não vai te importar. Não vai te importar. Não vai te importar, não vai te importar. E aí, ó. Qual que você faz? Olha, qual que vocês vão cantar? Você tá pensando nessa aí, Tchô? Aquela loja. É isso, convine? Música 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 A gente pensa aqui, não vai. Quem tem mulher que me amora, quem tem burro e vagador Quem tem a noção, mas tu me chama que gente é o doce Do que na roça, no mato, sua lavoura melhora E o burro empacador, eu corto ele na esporte E a mulher namorada, eu faço um pouco e mando embora Quem tem mulher inocente no mundo tem uma prisão Tem muita sogra encrenqueira e tem que eu devo embrulhar Pros prisioneiro inocente eu arranhado e roubado Minha sogra encrenqueira eu vou te passo dobrado Meus grandeiros de banhão, com o meu peço estão quebrados Bahia de ouro, barbosa, rio grande de hoje estou Minha de ouro, seleno de São Paulo, rio frio Baiano, lunace, burro, galo, seleno de São Paulo, rio grande de hoje estou Baiano, lunace, burro, galo, seleno de São Paulo, rio grande de hoje estou Faulista, ninguém contesta, é um brasileiro que brilha Quero ver gravar de feito pra fazer outra vacina No estado de Goiás, meu parco onde está mandando Com o bazar do Val do Rio, em Brasília, o soberano No repique da viola, balanceia o São Paulo, rio grande de hoje estou Vou fazer da retirada, despedir dos paulistão Adeus que eu já vou embora, de Goiás está me chamando Eu sou isso, até ó, eu sou Jesus